Esse é o outro de Gustavo D.V.S. Dei o Gustavo D.V.S. que comanda a porra toda Ela gosta de violência, toma, 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 toma Ela tá com charrote colada no Francisco Vai puta, vai puta Lambuz a cabeça do pito Vai puta, vai puta Vai garrafa, é puta, é puta, tá ligado hein? Vai, vai, vai puta, é puta. Não use a cabeça do pito. Vai puta, é puta, vai puta, vai, vai garrafa, é puta, vai puta, tá ligado hein? Vem pra 17, 15 vai embora sem capaço. Vem pro elipa, 15 vai embora sem capaço. Vem pra marrom e 15 vai embora sem capaço. Filho da irmã Zinha, ó, o papai é brabo Filho da irmã Zinha, ó, o papai é brabo Quem gostava de ver, se querтер, se querter Ela gosta de violência, cama é cama que toma Sim, então toma Toma, 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 toma Pola adê na cara, toma, toma, toma Toma, 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 toma Pola adê na cara, toma Pola adê na cara, toma Ela tá com charrote colada no Francisquinho Vai puta, vai puta, lambuza a cabeça do pito Vai puta, vai puta, vai, vai caralho Vai puta, vai puta, tá ligado, hein? Vai, vai, vai puta, vai puta Lambuza a cabeça do pito Vai puta, vai puta, vai, 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 vai caralho Vai puta, vai puta, tá ligado, hein? Vem pra 17, viz de vai embora, sem capaço Vem pro ele pra 30, vai embora, sem capaço Vem pra marmão e 30, vai embora, sem capaço Se liga, irmãozinha, ó, o papai é brabo Se liga, irmãozinha, ó, o papai é brabo Já está com fonte, 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 fonte Se liga, irmãozinha, ó, o papai é brabo Obrigado.